Toco o berrante, por gentileza, homenageando a todos os neloristas do meu querido estado de Mato Grosso. Grande abraço ao meu amigo Aldo Rezende Teles, presidente da Nelore MT. Ontem ele estava com a gente numa entrevista ao vivo que eu estava fazendo com o Maurício Veloso, que deu uma aula sobre resiliência na pecuária, ainda mais nesses momentos que a gente anda passando. E o Aldo estava lá, ligadinho lá, é claro, acompanhando esse abate técnico que aconteceu na unidade de Pedra Preta. Que maravilha! Foi o dia do Nelore ontem aí, Pedra, né, Adalto? Foi o dia do Nelore, nós tivemos o prazer aí de muitas pessoas estar acompanhando, inclusive mandar um forte abraço para o doutor Aldo, ele é um grande nelorista. E ontem nós fizemos uma festa muito bonita aqui no nosso live, né? A gente fez o abate, começou no horário, terminou no horário, sem imprevisto, justamente para não ter penalização no julgamento. Muito bem avaliada, aboiada aí pelo nosso amigo também, o Gustavo, né? Que é lá da Delore. E a gente, eu queria já começar iniciando, agradecer aos parceiros, né? Nós tivemos os lotes aí da Dona Maritela, da Agropecuária, que ficou. O Guilherme Basaglia, que é da Bom Jesus Agropecuária. A Dona Veronice Serafim. O Sr. Getúlio Viana. A IBF Agropecuária e o Bruno Melcher. Ontem, a gente teve aí o abate, 70% do nosso abate foi macho, 50% foi fêmeo. Os lotes com muito parelhos, foi um grande desafio aí fazer essa qualificação aí. Ainda bem que o Dr. Gustavo é muito, muito técnico e fico curioso, porque foi difícil ontem, viu, Mauro? Eu imagino. Podia dar um empurro técnico aí, viu? Eu não queria estar na pele do Gustavo Calejão, não, o médico veterinário e técnico da associação lá, que estava julgando esses animais, juntamente com o André Locatelli, enfim. Não queria estar na pele dele, não, viu, rapaz? Porque foi parelho o trem lá, foi bem disputado, né? É, ontem, quando a gente foi receber os animais, né, a gente conseguiu se surpreender mais uma vez, essa foi a terceira etapa aqui na Unidade do Papel da Preta. E a gente está aí com fila de espera, o pessoal já quer fazer outra etapa esse ano, né? Aí já o nosso pedido aí para o Gustavo aí, para nos ajudar. Não, eu já intimo ele ao vivo aqui. O Nabi deve estar nos assistindo, o André Locatelli, o Bartosso, o Gustavo Calejão, o Adalto está fazendo um desafio, ele quer fazer uma outra etapa esse ano. Ah, eu acho que eles vão aceitar assim, ó. Tem que homenagear cada vez mais. Todo dia você recebe lotes de Nelore e cabeceira aí, rapaz? Aí você já prepara uma data, porque aí é especial, é diferente, né? Um evento como aquele lá já é coisa, você tem que fazer uma parte legal, dar um tratinho melhor, aí já muda um pouco o trem e não deixa de ser uma competição. Adalto Vedovelli, portanto, o pessoal da Nelore Brasil querendo fazer uma nova etapa lá na Friboi de Pedra Preta. Eu acho que eles vão aceitar. Eles vão aceitar, sim. Não, é isso aí, ô Mauro, até falar depois do pessoal aí na segunda-feira, a gente vai estar fazendo a live para divulgar. Ah, vai ser segunda? Na segunda-feira. Tá, e na terça-feira, cedo então, a gente apresenta os vencedores aqui. Pode ser? Pode ser. Então fechado. Positivo. Portanto, terça-feira, não perca o Giro do Boi. Cedinho, a gente anuncia todos os vencedores na categoria Carcaça de Macho e Carcaça de Fêmea dos animais que participaram da etapa do Circuito de Pedra. Adalto, mais alguma coisa, meu? Amigão. Não, só agradecer ao pessoal, que Deus nos abençoa e precisando, estamos aqui à disposição, todo tipo de originação da pedra feira. Maravilha, então. Obrigado, Adalto. Forte abraço, amigão. Até a próxima. Até a próxima.